Bom dia, é a rua Esperantina no Planalto Sul. Esse problema vem cercando os moradores há mais de 20 anos. E olha, o caminhão do lixo não entra mais no local. E eles estão quase isolados porque só tem uma saída. Fora os assaltos que acontecem quase todos os dias. Vamos assistir. Os moradores denunciam as péssimas condições da rua Esperantina, Planalto Sul, região do Bela Vista. Restam poucos metros para que a rua fique totalmente coberta pelo mato. Segundo os moradores, há pouco mais de 20 anos, este trecho era trafegável. Funcionava como a avenida principal do Planalto Sul, ligando o bairro até o Bela Vista 2, logo mais atrás. Há cinco anos, o calçamento foi colocado até este local em que eu estou. E aqui do lado, cheio de mato, também é uma rua. Nós queremos imediatamente também o calçamento, que ele mande alguém competente para dar uma olhada, para que a gente possa se deslocar. Não tem calçamento, fica ruim demais para a gente ter acesso para sair no Bela Vista, ter que usar a avenida principal. As casas que ficam mais embaixo já foram abandonadas pelos moradores. Quem ficou está praticamente isolado. Segundo os moradores, existe apenas um acesso à rua. Ficam a ilha, nós não temos como sair. Como aconteceu, uns vazamentos de água bem ali, foi obrigado a reclamar as respisas e tudo. Aí o que? Se nós pudermos sair por aqui nessa rua aqui, não pode. Por causa da rua sem saída, o caminhão não entra para recolher o lixo. Alguns moradores já adoeceram e a solução encontrada por alguns foi jogar o lixo neste terreno, que fica do outro lado da rua. Não vai acumular o lixo para dar musquidade aí. Vamos lá de carratar, ratar, com o rafô internado, adiante, como que o mosquito ficou aí. Aí não tem coisa de sair uma coisa dessa. A rua isolada, o mato alto e a pouca iluminação contribuem para o aumento da violência. Os moradores também denunciam que assaltos são constantes. E principalmente quem tem filho que estuda à noite, como a minha, né? Eu tenho que ir, deixar na parada do ônibus e esperar o medo. A iluminação é pouca? É, só tem poucos fortes, só tem até bem aqui, ó. É pouca, só três fortes. Os moradores disseram que já solicitaram para a prefeitura a limpeza do local. E olha, em pouco tempo o mato vai tomar conta de toda a rua. Volto com vocês no estúdio. E olha, em pouco tempo.